E a última questão aqui, João, para o nosso tempo, é um aspecto que é o seguinte, um lance que até bati essa semana no grupo aqui com nossos cientistas, que é o orçamento. Eu estava olhando uma unidade lá que ela fatura 100 mil por mês e tem 70 mil investindo em mídia, ou seja, os clientes pagam 100 mil de FII somados e estão investindo 70 mil de mídia. Aí isso me assustou pelo seguinte, eu falei, cara, mesmo que você está dando um bom ROI, vamos dizer que você esteja dando um ROI bom, não é mídia suficiente para gerar resultado substancial para cobrir esse custo fixo. Ou seja, não tem como você conseguir justificar o trabalho com pouco investimento em mídia. Em dado momento, você pode até passar um período investindo pouco, mas em dado momento, para fazer os testes, você vai precisar dar um passo na escala dessa mídia. E muita gente olha, às vezes, outros influenciadores, pessoas que têm muita audiência na internet e tudo mais, e acha que não tem mídia envolvida. Tem muita mídia envolvida, muitas vezes. Quão importante é a gente escalar a mídia? O que não tem, com todo respeito, não, e outra coisa, o influenciador grande que tem orgânico bem e está vendendo e bate no peito para falar, ah, foi tudo no orgânico, eu falo para ele, quem vive de orgânico é Belagil, meu amigo. Se você tem essa audiência e está vendendo para caralho no orgânico, imagina quanto dinheiro você não está deixando na mesa por não fazer mídia. Você tem 100% de conversão de carrinho? Você tem 100% de conversão de quem clica no seu, arrasta para cima ali no Instagram e vira cliente? Se tiver, beleza. Se não tiver, no mínimo do mínimo do mínimo, deveria estar fazendo mídia paga. Isso é uma coisa que eu falo sem medo. Quem não tem alguma estratégia de mídia paga hoje, ou desconhece que existe, ou está sendo burro. Não é nem que não existe, é burro. Se você não sabe que existe, tudo bem, você não é obrigado a saber tudo, mas se você sabe e não faz, você está sendo burro. Porque tem alguma estratégia, nem que seja, de você fazer só o remar que a gente quer abandonar o carrinho ali para comprar de você. Sobre a questão de escala, cara, tem duas variáveis que eu sempre analiso na hora de escalar alguma coisa. A rentabilidade e a escala em si. E geralmente é um trade-off, é uma curva, como se fosse uma parábola. Se você investe zero, por definição você tem zero retorno. Só que chega uma hora que você está investindo tanto mais tanto, que a grana adicional que você coloca, ela para de gerar retorno. E aí o que acontece? Só que se você investir muito pouquinho também, você sai aquele zero de retorno, mas ele não fica tão bom. Então você tem que entender onde é a curva ótima entre escala de investimento e rentabilidade. Porque vai chegar uma hora, nesse caso que você me falou, o que vai chegar ali para o cliente provavelmente? Chuta o que está acontecendo. Esse cliente está vendo só o investimento em mídia e não está olhando o custo fixo de manter a franquia. Porque é um mix, você tem a parte fixa e uma parte variável na remuneração. Se ele estiver olhando só isso, vai chegar uma hora que esse cliente vai fazer a conta e fala, cara... Não está dando ROI. Não está batendo, beleza. A mídia está bom, mas se eu coloco o custo total... Eu tive essa discussão com o Gui uma vez. Cara, acho que a gente pode até marcar um webinar só para os franqueados para falar disso. Legal. Coloca aí para a gente fazer. Cara, assim, uma coisa é o ROI de mídia. Que é ROAS, na verdade, não é nem ROI. Outra coisa é o ROI em si. O ROI em si vai ser o custo. Na hora que o seu cliente fizer essa conta, ele vai ver que não está tão legal. E aí, das duas, uma. Ou ele vai sair, ou com todo respeito, ele é um cliente que provavelmente vai te dar problema no futuro. Por quê? Ele não é um cara que está sabendo fazer a conta matemática. Ele não é muito bom. Esses caras tendem a dar problema no futuro. Então você tem que pensar a visão de curto e longo prazo. Cara, no curto prazo, procura esse equilíbrio, vê onde que é. Até dar, talvez, para você manter. Só que não adianta você ficar olhando, ah, mas hoje eu não preciso investir mais. Porque se eu investir mais, eu vou ter mais trabalho e está dando retorno legal. Se você sabe que daqui a pouco esse cara vai embora, porque ele vai falar, não está fazendo sentido. E o pior, esse tipo de cliente, quando vai embora por isso, por um erro bobo, que é só ele parar e fazer uma conta com um numerozinho a mais ali, no denominador da divisão para calcular o ROI, que é colocar o seu custo fixo, ele vê que está ruim, ele não só vai embora, como vai te queimar. Vai falar mal de você. E isso é a pior coisa possível. Exato, é isso aí, cara. Isso é importante tanto para você que é cientista do marketing, tanto para você que é o gestor de um cientista do marketing entender que sem investir um volume grande de mídia, pensa que você tem um ROI 2, só que esse ROI é 2 sobre 2 mil de mídia. Aí você vai ter lá 2 mil, 4 mil de margem de contribuição sendo gerada. Às vezes não vai cobrir nem os custos fixos que você tem para manter aquela operação. Mas se fosse o mesmo ROI, ou até um ROI menor, só que você estivesse investindo 100, 300, 500 mil reais em mídia, estaria gerando uma margem de contribuição substancial suficiente para cobrir os custos fixos e até justificar mais. Então se você não aumentar, nunca vai conseguir fazer o negócio ficar robusto, tanto para dar resultado quanto para te dar possibilidade. Se não, qualquer 2 mil reais, mil reais é investimento, é teste, é grande teste. Tem que fazer, cara, 10 mil é teste, 15 mil é teste. Tem que ter tanto resultado, mas o custo especial tomou para isso. Antes de a gente acabar aqui, que o meu tempo está acabando, vou dar um exemplo prático da BAG agora, que vocês fizeram até uma live com eles com o Pedro. Eles estavam fazendo um lançamento, e aí eu sou advisor deles, né? E eles foram lá e me passaram, a gente vai investir X mil reais em tráfego, o custo por lead está abaixo de 2 reais, a gente espera uma conversão de 18%. Qual que é o ticket médio? Tanto. Cara, por que você não está investindo mais do que isso? Ah, porque eu acho que vai reduzir a nossa conversão, aumentar o custo por lead. Eu sentei e montei uma tabela de sensibilidade com eles, os caras falaram, caralho, dá para triplicar o investimento, dá para dobrar o investimento. Eu falei, cara, mais do que isso, dá para você colocar dinheiro infinito, até manter esses números aqui. Os caras foram lá e o lançamento que eles esperavam faturar X mil reais, faturaram 2,35 vezes mais, porque eles foram lá e fizeram a conta de, porra, eu não preciso ficar focando só em rentabilidade, eu tenho que ter escala, sabe? E esse aqui é um cuidado que, cara, é muito importante. Você fica lá, fica feliz com o ROI alto, com o CPC baixo, com o lead baixo, na hora que você olha o resultado financeiro final, ele está ridiculamente pequeno. Ele está até positivo, mas ele está tão pequeno que não compensa. Então, entendo esse trade-off entre escala e rentabilidade. Encontrem o ponto ótimo, não fiquem olhando só para um ou para outro. Antes de seguir para o próximo vídeo, deixa o teu like e se inscreve no canal.